Olá pessoas, sou eu, Kai. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E o vídeo de hoje também é um OCP, uma oficina de criação de personagens. E o que eu gostaria de debater hoje, na verdade, é um paradigma, né? É um paradigma do relógio quebrado, eu chamo ele assim. Explicando como funcionaria uma teoria de personagens pra tentar sincronizar relações. Esse paradigma do relógio quebrado é dividido em três camadas de teorização. E depois ele tem um paralelo mais adequado entre o que significaria relações entre personagens ou pessoas na história. Esse paradigma do relógio quebrado, a primeira camada, funciona mais ou menos assim. Digamos que o personagem ou a coletividade, a sociedade, ela tem uma espécie de destino, uma espécie de destino, uma referência de um ideal, de uma sincronia com o certo, com aquilo que é correto, com a percepção correta, com a intelecção correta das coisas do universo em geral. Como se você pudesse conhecer, de fato, todo o processo, toda a dinâmica das coisas. E essa sincronia é um relógio, uma espécie de relógio universal, que os indivíduos, um relógio tipo esse aqui, um relógio de ponteiro, e os indivíduos na história, ou os indivíduos na sociedade, eles buscam descobrir o horário, a corretude do como está funcionando esse relógio, como esse mecanismo está sincronizado. Eles não sabem, eles enxergam só a parte de trás, digamos, da relógio, eles não sabem qual a referência ao correto. E sempre está tentando, nessa primeira camada, acertar o horário, acertar a sincronia com o correto universal, com aquilo que realmente é o significado das coisas. Então, nessa teoria, nessa primeira camada, você tem, por exemplo, um personagem que está ali, funcionando regularmente, digamos como se ele fosse funcionando como ponteiro de relógio, e nesse referencial ele não enxerga os ponteiros do relógio universal, do certo, absoluto, do adequado. Mas ele está ali, tentando, cotidianamente, lutando para sobreviver. E como ele não enxerga, eles não sabem, não conhecem, é desconhecido os ponteiros do relógio, ele sempre está buscando, ele sempre está numa jornada de busca. E nessa jornada de busca, ele está numa jornada de busca junto à relação com outras pessoas. E o que acontece? Acontece que toda vez que um personagem ou um indivíduo busca o certo, ele sendo um paralelo com o relógio também, digamos que ele tem um relógio referencial, como eu falei, um relógio universal, só que ele também em si, ele também é uma espécie de relógio que está tentando sincronizar com o horário adequado, com o tempo adequado das coisas. Aí toda vez que ele busca o certo, e ele tem que defender esse certo, ele tem que achar essa dinâmica correta, sobre qualquer perspectiva ou paralelo que ele esteja tentando provar alguma coisa, ele tem uma gana, ele tem um direcionamento. Esse direcionamento é um adiantamento, ele é um avançar. E toda vez que ele busca isso, o relógio pessoal dele, o relógio ético, o relógio moral e epistêmico dele, ele adianta, ele dá uma avançada. Então, digamos que ele está sincronizado, ele não sabe estar sincronizado com o relógio do universo. Porém, a partir do momento que ele tenta, essa busca, para chegar em um horário correto, ele se adianta. E a partir do momento que ele se adianta, ele desincronizaria. Ele sairia do horário atual, do horário teoricamente correto do universo. E ele entraria em um processo de erro. Embora, de hora errada, no caso. E uma vez que o relógio esteja errado e esteja funcionando perfeitamente, ele está errado do princípio ao fim, né? Porque, digamos que o horário certo, por exemplo, seja meio dia. Se o relógio estiver meio dia e um, ele já está errado. Sim, não tem como. Ele sempre vai seguir em um processo de erro, a menos que ele seja acertado o horário adequado. Então, uma vez errado, é permanentemente no erro, né? E aí tem outras pequenas coisas que acontecem na primeira camada, né? Que eu estou tentando debater aqui. Por exemplo, se a pessoa está querendo mesmo estar certa, e ela avança, ela adianta-se, logicamente ela não sabe qual o horário certo no relógio universal. Mas ela se adiantou. Ela está numa pegada de, sei lá, adiantada. Não dá para saber quanto. Ela não sabe onde ela está inserida. Mas ela está buscando, e sempre buscando, e sempre tentando avançar em cima do adequado. Sempre tentando dominar a realidade, enfim, explicar tudo, né? Ela continua se adiantando, ela continua avançando. Só que tem uma consequência se avançar. Porque para você estar certo, para você buscar o certo, e para afirmar o certo, alguma coisa tem que estar errada, né? Não teria sentido o certo, certo? Ele precisa de uma coisa não adequada, né? De um erro, de um processo que seja o contraste dele. Então, toda vez que uma pessoa está num conflito, digamos, e ela tem o seu relógio pessoal, o seu relógio individual, ou seja, um relógio coletivo, pessoas tentem sincronizar nesse mesmo horário coletivamente, né? Digamos, que a gente não sabe o horário universal, mas digamos que várias pessoas estão sincronizadas ali, meio de dois, ou meio de dez, alguma coisa assim. E essas pessoas tentando andar junto, né? E buscando conjuntamente o horário correto do universo, que é a resposta, né? A resposta final. Porém, quando a pessoa adianta-se, não tem como, né? A pessoa, para buscar uma verdade, ela vai ter que se adiantar, ela vai ter que... O relógio da Lala vai ter um avanço, né? Um avanço de sincronia com... ou de aceleração do tempo, né? Porque a busca é esse processo de afobamento, né? De descoberta. Mas ele também é um processo de materialização, então ela acaba se adiantando perante a sua... Ela não tem informação suficiente para ela estar correta, mas ela tem informação suficiente para ela conseguir acertar, digamos, a sua ação, né? A materializar a sua ação. Aí, toda vez que uma pessoa se adianta, se ela estiver em conflito, contraste com outra pessoa que tem que ter errada, ela atrasa essa pessoa. Se tivesse paralelo ou duplo, né? De um estar certo e o outro não poder estar certo nessa mesma situação. Então, esse debate... Debate, não. Essa dinâmica coletiva social flui mais ou menos assim. Imagina o momento que um avança, se ele está em conflito, em atrito com o outro, que tem que estar errado, esse outro é atrasado. Em todas as questões. Tipo, ah, tem um conflito ali de interesse, um conflito de sabedoria, um conflito de conhecimento. Se o indivíduo que está avançando, que está tentando capturar a corretude, ele vai entrar em atrito, ele vai meio que se impulsionar e vai se... Não se engrandecer, mas... Ter como referência também, como respaldo, aquele que não pode estar certo. E esse que não pode estar certo vai ser, em certo sentido, dando um tranco nele. Esse tranco vai fazer ele atrasar. Então, toda vez que um personagem ou uma pessoa está certa, nesse sentido de não ter a certeza absoluta, mas ela estar certa num contexto limitado, num contexto possível de ação, se ela usar de alavanca, se ela usar de prancha, de impulso, outro indivíduo, outra coletividade, outro princípio, como o errado, esse princípio errado, pode ser um princípio reconhecido, identificado, no sentido de um indivíduo querer ter posse desse outro princípio, que no caso é o contrário e errado, para essa pessoa que está se alavancando. Ele é usado de prancha. Ele é atrasado. Então, esse relógio, ele sempre vai ter esse dilema, porque um está certo, ele tenta se adiantar para buscar o certo, nessa primeira camada, na explicação, e o outro que está em conflito direto, nesse dilema, ele é atrasado. A origem do nome que eu falei da oficina é a dinâmica do relógio quebrado. A pegada é a segunda camada do relógio quebrado. Estou me embanando um pouco, mas... Enfim, na segunda camada, é a camada do ceticismo, a camada onde o indivíduo, ele não tem essa paixão, essa pulsão pela certeza. Ou ele está interagindo de maneira mais cética possível. Pense em um relógio em que ele não está nem adiantando, nem atrasando. Ele está como um indivíduo, ou como um grupo cético, um grupo que se abstém da verdade, se abstém não da busca em si, mas se abstém da ambição, da corretude. Ele é como um relógio parado. Em um relógio parado, se existir um tempo universal, digamos, num tempo que esteja girando 24 horas, imagine isso, no caso. O relógio parado, ele acerta duas vezes por dia. Porque ele está quebrado, o relógio quebrado, no caso. Ele vai acertar duas vezes por dia. Esse é um paradigma, a palavra não gosta de coisa aí primeiro. Esse é o paradigma central. Quando uma pessoa não busca estar certa, e se existir um ciclo de transformação que seja imaginado, nesse caso, como um relógio, a pessoa que não busca estar certa, ela sempre acerta, pelo menos duas vezes por dia. E a pessoa, por exemplo, que deu esse impulso de buscar o certo, se ela entrou em desincronia com esse relógio universal, nessa primeira camada, de busca de certeza, ela já está fora de sincronia com as coisas, ela não consegue mais entrar em uma corretude de horário. E para ela é muito, muito difícil ela entrar num acerto. Ela sempre vai estar em busca, e sempre em impulso, e sempre em um constante afobamento para controlar as coisas. Controlar, encontrar uma zona de estabilidade, no caso. e estar em sincronia com o relógio do universal, que seria o relógio da verdade. Ou algo assim. Aí, nessa segunda camada do relógio quebrado, a pessoa, imagina ser uma pessoa que, no caso, ela não busca a verdade, não busca estar certa, não busca essa espécie de libertação, mas ela também não consegue se mover. Ela é uma pessoa que não avança, e em certo sentido ela até pode ser usada de impulso para as pessoas que buscam estar certa. Por exemplo, se um cético debate com alguém que não é um cético, digamos, na primeira camada debatendo com a segunda camada, essa primeira pessoa que está ali buscando impulso, buscando se adiantar, buscando dominar as coisas, ela vai usar o cético que está como relógio quebrado, no caso, como impulso, e vai atrasar ele mesmo que ele já não faça diferença atrasar ele porque ele não se move, as ponteiras dele não se movem nesse sentido. E é isso, a interação é mais ou menos assim, sempre tem um atrito ali onde grupos ou pessoas que avançam e buscam estar no horário correto nesse sentido, e certas pessoas, muito poucas, em minoria mesmo, que, como um relógio quebrado, não se movem, não movem os seus ponteiros. E a terceira camada, que seria a camada do relógio universal, o qual o certo do relógio universal, é a camada mais complicada, é a camada mais subjetiva, subjetiva, abstrata, que você pode imaginar. Pense num relógio, só que sem marcadores de horário e sem ponteiros, um relógio só como um círculo branco ali, sem nada preenchendo ele, sem nenhum ponteiro, sem nenhum marcador. E o relógio universal, nesse sentido, ele é assim, ele não tem ponteiros e nem marcadores. E todo mundo que busca, todos os personagens que buscam a verdade do relógio universal, eles materializam os ponteiros e os marcadores. Eles têm como referência um relógio que eles não conseguem enxergar a partir de horário, porque é longínquo demais, é grandioso demais, é amplo demais para eles, mas ao mesmo tempo para eles materializarem a realidade, eles precisam que o relógio tenha os ponteiros e os marcadores, para o relógio fazer sentido e para a realidade fazer sentido, para o mundo, enfim, para existir uma verdade, um princípio, uma ordenação nas coisas. E essa primeira camada que busca avançar sempre vai estar ali mexendo com o horário, mexendo, adiantando, atrasando outras pessoas e tentando buscar sempre numa espécie de marcação, uma espécie de decorrer, um decorrer de intensidade, de verdade, onde ela sempre está nesse afobamento. Estou falando de personagens de pessoas, mas podem entender como uma coisa coletiva, às vezes, de pequenos grupos ou grandes grupos, talvez. Não é inviável pensar assim também. Mas esse relógio universal é desprovido de ponteiros e ele é desprovido de marcadores. E exatamente por isso, e isso é o engraçado no negócio e é o triste também, é que qualquer hora que seja a camada 2 ou a camada 1, ou seja, seja o cético, seja aquele que busca avançar ou aquele que é o oponente, o atrito do que busca avançar, que é atrasado, que também está ali em atrito, ele também pode buscar avançar, ele também pode entrar em conflito com a outra pessoa que busca avançar. E nesse atrito, quem vencer, quem for o certo do momento, ele adianta e quem for o errado do momento, atrasa. Pensando nessa figura de linguagem, nessa metáfora, imagine essa metáfora, no caso. E o relógio, a terceira camada, que é o relógio em branco, ele é um relógio onde tudo aquilo que preencher esse círculo branco, todos os ponteiros, todos os marcadores de horário que preencherem esse espaço, eles vão estar, por não desistirem previamente, tanto certo quanto errados. Ou seja, todo horário que a camada 1 adiantar ou atrasar, ela só vai poder adiantar ou atrasar se ela estiver duplamente, e aí meio que um paradigma de shroding, talvez, mas no sentido metafórico de busca, de busca pela verdade, ela vai estar certa. Qualquer ponteiro, qualquer marcador que ela colocar na sua primeira camada vai estar correta, ou seja, ela sempre vai estar certa, mas ela só vai estar certa se ela estiver errada, porque ela não vai estar em sincronia com o relógio universal, porque o relógio universal não possui ponteiros. Se ele não possui ponteiros, qualquer localização que o ponteiro esteja nesse perímetro branco, um ponteiro imaginário que não está ali, no caso, mas que ele seja colocado nesse espaço em branco, vai ser o horário correto, porque todos os horários são pertinentes, e ao mesmo tempo que ele vai ser o horário correto, também vai ser o horário errado, porque já que todos os horários são pertinentes e todos fazem contraste uns com os outros, a partir do momento que você tem um horário certo e esse horário não é absoluto, esse é um horário de um espaço em branco, ele poderia ser outro, ele está certo em uma certa perspectiva e está errado em outra perspectiva porque ele não é absoluto. e a frase que eu usei para tentar descrever isso seria mais ou menos assim, para descrever esse paradigma no caso, que podemos estar certos por um minuto, por uma hora, um ano, setenta anos, a quem queira estar certo por cem, ou mil, ou duzentos milhões de anos. Alguns querem estar certos por um milhão, pela eternidade, ou mesmo pela atemporalidade. E eles podem, a certeza é toda nossa, ela é sempre nossa, contanto que enquanto estivermos certos, também estejamos errados. O que eu quero dizer com isso, em geral, assim, é que uma vida, por exemplo, dura média de setenta, digamos, setenta e poucos anos. A pessoa pode estar certa, ela está em sincronia com esse elógio universal que inicialmente, inicialmente não, ele é branco, uma camada branca, no caso. e ela põe os ponteiros ali por setenta anos, ela pode acertar por setenta anos. Ela vai morrer. Com o tempo, né? Mas tudo bem, digamos que não calculemos isso como pessoas, mas como humanidade. Ah, então, pode estar certo por cem, pode estar certo por mil, pode estar certo até pela origem do homo sapiens, que é duzentos e poucos milhões, né, de anos. Aí pode estar certo até pelo fato de bem amplos homo sapiens, né, da vida em si, um, dois bilhões, ou pela eternidade, pode estar certo pela toda possibilidade de tempo que existe, ou até por fora da temporalidade, né, pode estar certo até pela temporalidade. Pode, os ponteiros que você coloca nessa, nessa dimensão de relógio universal, né, que é o relógio que não tem ponteiros e não tem marcadores, eles garantem que a certeza é toda é nossa, e que ela é sempre nossa, sempre vai estar certa. Só que, aí que é o problema, ela só garante isso, contanto que, enquanto estivermos certos, né, no período em que estivermos certos, ou quando estivermos certos, também estejamos errados. E esse relógio, ele é essa marcação dupla, ele tem a, a, o direcionamento dele, né, toda vez que alguém que avança, ou atrasa, ou alguém que mesmo está quebrado na segunda camada, né, alguém cético, que não se move, e busca acertar duas vezes por dia, ele vai sempre estar certo, porque mesmo parado, a, ele também continua acertando, já que o ponteiro do relógio universal, não existe, não está materializado. Mas, ele também vai estar sempre errado, essa segunda camada, no caso cético. Por que ele vai sempre estar errado? Porque, o horário não, não, não responde, entendeu? O horário, ele é, todos os horários ao mesmo tempo, é todas as possibilidades ao mesmo tempo, aplicadas, então, essa é a dinâmica, assim, do, do, do paradigma do relógio quebrado, né, que eu queria dizer, que eu queria aplicar. É um paradigma complexo, altamente controverso, né, mas é muito interessante para fazer personagens, o porquê ele é interessante fazer personagens, aí que é legal, porque, pensando num coletivo, né, tem uma pessoa que marca meio dia, essa pessoa quer estar certa, e ela entra em atrito com uma outra pessoa, qual horário a outra pessoa, em oposição, marcaria, né, a gente pode imaginar, se for o extremo oposto, qual seria o extremo oposto de meio dia? Seis horas, talvez, então, pessoas que são completamente opostas, podem marcar horas contrárias, no caso. Pessoas que têm afinidade de, de, de perspectiva, né, de ideal, de ética, elas podem marcar horas próximas, digamos que um marque meio dia, e o outro marque meio de cinco, ou, pegue em segundos mesmo, um meio dia, dez segundos, e o outro meio de vinte segundos, com uma proximidade muito grande. Mas, a partir do momento que um atrita com o outro, mesmo estando no mesmo minuto, um vai se adiantar alguns segundos, e o outro vai atrasar alguns segundos, e vão criar um, um lapso, né, um gap, um afastamento, dessas pessoas. Ou seja, toda vez que a pessoa atrita, por uma discordância, por uma discordância de certeza, né, e eu forço o outro a estar, certo ou mal de errado, e um estar certo, nessa relação de atrito, eles se afastam. E isso pode ser um afastamento contínuo, ou pontual, onde eles sincronizam em certos momentos, e se afastam em certos momentos, mantendo essa dinâmica constante, de interação, de busca pelo certo, né, que às vezes eles sincronizam, e às vezes não sincronizam perfeitamente, mas, não se atrasam, ou não adiantam, um em cima do outro, não usam um de alavanca, ou de plataforma, para pegar impulso, e conseguem se entender, né, e a pegada de um, de uma realidade que tivesse uma harmonia, que tivesse um respeito, ou o personagem que respeita uns aos outros, é quando eles conseguem estar certo e errados ao mesmo tempo, entender como é que é estar certo e errado ao mesmo tempo, e não atrasar e nem adiantar, entendeu, no seu ritmo de vida, ou no seu ritmo de busca, ou seja, não usar o outro para, ou não diminuir o outro, não atrasar o outro para se estar certo, ou não usar o outro de contraste, mesmo que seja um outro imaterial, ou a realidade, não usar o outro de, de inferioridade, ou de controle, não pôr um cabresto no outro, nesse sentido, não pôr um, uma engrenagem, não maquinar, né, o outro, o outro não usa como pessoa também, mas como outras coisas, né, não seriamente vivos, seres vivos, enfim, a própria objetificação do mundo, no caso, e a partir disso, de ele não ter esse certo absoluto, ele também não vai estar absolutamente errado, porque ele não pode estar absolutamente errado, não tem como ele estar absolutamente errado, então ele também não vai ser, por contrapartida, atrasado, então um personagem em equilíbrio, com o relógio universal, que é a camada terceira, seria um personagem em equilíbrio, com a sincronia, onde ele consegue, não se afobar, ou seja, não buscar de maneira foita, ao ponto onde ele se adiante, e cabe tentando buscar um controle, mas também não ser, e aí é o problema, também tentar não ser afetado e atrasado, e também implica em relações com outros seres humanos, que estão se adiantando, porque eles usam você de impulso, então tentar se manter, não cético também, porque não pode ficar quebrado, não pode ficar parado, você tem que estar em constante movimento, para seguir, enfim, não dá para que todos sejam céticos, se você deixar todo mundo de maneira cética, e não tiver ninguém que tente, entrar em sincronia, você cria uma espécie de situação de vegetatismo, de vegetação, onde as pessoas não interagem, onde as pessoas não tem, não tem real, uma real, uma interação com a possibilidade de direcionamento, com a possibilidade de avançar, mas não no avançar agressivo, mas sim no avançar harmônico, então não pode ficar em um estado vegetativo, que é um ceticismo pleno no caso, embora você também não possa dominar a realidade plenamente, ou não possa dominar a verdade plenamente, que ela não permite que você esteja completamente certo, então você sempre vai estar certo, enquanto estiver errado, nessa debate que eu estou extrapolando aqui, desenvolvendo aqui, o que acontece então? O que acontece numa relação entre personagens, além dessa pensar assim, como um relógio, como se todos eles fossem um relógio, e tivessem conflito uns com os outros, e marcando horários diferentes, você consegue fazer as tonalidades de comportamento, as tonalidades morais, as reações, baseado nessa estrutura, assim, uma estrutura de relógio mesmo, uma estrutura mecânica, que dá para usar de inspiração, para moldar, assim, enfim, a construção mesmo, de uma complexidade de um indivíduo, o quanto ele tem essa gana de buscar, o horário correto, ou a certeza, em vários momentos, em várias coisas que ele faz, e o quanto ele vai estar em conflito com outras pessoas, que também buscam a mesma coisa, e que buscam coisas parecidas, e conseguem até, junto com ele, adiantar-se, andar um perto do outro, em certos modos, tipo, você pode ser muito próximo a uma pessoa, numa perspectiva moral, e ser contrário a essa mesma pessoa, que você é muito próximo em um momento, ser completamente contrário a ela, em outro momento, que é um momento diverso, que acontece também, quando você pensa em personagens, ou em pessoas, então, pode ter momentos de extrema confluência, de fluxo constante, em uma direção única, em momentos onde tem um, um redemoinho, uma tempestade, e um se matando, o matando o outro, buscando o certo. Agora, quando você pensa qual é o certo, como a pessoa se adianta, o certo é uma coisa, tanto individual, quanto coletiva, ou seja, a pessoa, é um pensamento subjetivo, não é que seja uma coisa assim, a pessoa que tem o certo, ela se adiantou, ou ela tem, está errada, ela se atrasou. Para muitas pessoas, o certo é individual, então, se a pessoa acha que está certa, mesmo ela usando o outro, ela avanca, o outro também, embora esteja sendo atrasado, ele também, no seu próprio relógio, para ele, ele está avançando, então, é como se os dois avançassem, e os dois, ao mesmo tempo, recuassem, ao mesmo tempo, e é como se os dois, também, num certo sentido, de uma outra perspectiva, não saíssem do lugar, porque eles anulam, um positivo negativo, eles se anulariam, anulariam o movimento um do outro, mas, a referência que eles têm, que é a referência de que, eu estou avançando, eu estou em movimento, e o outro não está, e o outro está, atrapalhando, causa-se, esse grande conflito, de que, por mais que, um esteja anulando o outro, e um pensa estar certo, então, para esse que pensa estar certo, ele pensa que está indo, para alguma direção, adequada, era mais ou menos, a ideia, só que, voltando, para ele estar certo, ele tem que estar errado, e para o outro estar errado, o outro tem que estar certo, não que eles se anulem, mas, eles têm que conviver, com essa, com essa, grande margem, que é a margem de, a gente não está falando, só de uma perspectiva humana, mas uma perspectiva mais, assim, falando de coisas, mais universais, coisas que extrapolam, em grande medida, como eu falei, os 200 milhões de anos, por exemplo, que a gente tem na humanidade, ou o nosso conhecimento, mais forte, mesmo das coisas, que tem cerca de 2, 3 mil anos, ou ainda mais, mais forte, que tem cerca de, dois séculos, e uma, você pensar assim, você pode pensar, ah, o mais forte tem cerca de, 20, 30 anos, que é o conhecimento, mais consolidado, e é isso, a dinâmica de personagens, é mais ou menos essa, e esse é o paradigma do relógio, né, e o quanto você pode usar isso, para, enfim, é uma espécie de, de tábua, né, para você, ou um caderno, né, para você, certas, pautas, né, para você ter, certos nortes, assim, de como, entender, ah, ah, personagens, né, ou, como moldar eles, em atrito, um com o outro, e o, como moldar o próprio universo, né, e as liberdades, que o universo, pode também, por ponteiros, nesse relógio universal, como, no paradigma terceiro, na camada terceira, você também pode moldar, esse relógio, como letendo um certo, de fato, e, o quanto, alguns personagens, podem de fato, estar nesse certo, você não precisa pensar, como esse paradigma, você pode extrapolar, e criar novas, novas formas, de descrever, né, essas camadas, ou até criar outras, outras camadas, de interação, que é uma coisinha aberta, né, é uma espécie de, isso aqui também, é uma espécie de, plataforma de inspiração, para possíveis, desdobramentos, né, e invenções, em cima disso, mas, a pegada é, essa é muito engraçado, você criar esse relógio universal, como um relógio, que tem de fato, um horário, né, um horário adequado, e o quanto, as pessoas, se impulsionam, em direção ao horário adequado, e o quanto, elas não conseguem, ou conseguem, ficar, em sincronia, e dentro do horário adequado, né, ou seja, não atrasar, nem adiantar, estar de fato, pontual, né, e o quanto também, aí, já extrapolando, só para finalizar, que esse vídeo já está longo, pra caramba, o quanto uma pessoa, ela não necessariamente, tem que ir no sentido horário, mas ela pode ir no sentido anti-horário, de relações, e, qual o paradigma de um sentido anti-horário, né, imagina-se, já que uma pessoa, normalmente, está indo no sentido horário, tal, é sincronia no sentido horário, e se a pessoa for no sentido anti-horário, e quais os atritos, de quando elas estão nos mesmos tempos, né, porque, você não só pensa na pessoa, tentando sincronizar com o relógio universal, mas tentando sincronizar uma com a outra, se uma pessoa que está no sentido horário, e a outra no anti-horário, elas também sincronizam algumas, duas vezes ao dia, pelo menos, ou algo assim, elas, os ponteiros delas, vão entrar em, em relação, e, e aí é interessante também, né, a pessoa que é completamente o oposto, né, que está desgovernada, se for comparar, né, um com o outro, né, porque um vai para uma direção, o outro vai para a direção oposta, e, mesmo indo para direções opostas, eles se encontram, o que é outra coisa extremamente divertida, de se imaginar, assim, em uma relação entre personagens, mas, enfim, espero que seja útil, né, para usar, para alguma coisa, essa, essa, elucubação, elucubação, como é que é a palavra? elucubação, enfim, essa, devagamento, devagação sobre, sobre esse tema, né, e, é isso, eu queria mais debater isso, porque, é muito interessante, pelo menos, eu acho, essa teoria, né, do quanto, para se conseguir, uma verdade, uma certeza, se avança, e ao mesmo tempo, se usa, algo contrário, como, algo atrasado, como algo que não está adequado, e se impede de movimento, desse algo, não andando para andar lado a lado, né, você tem que sempre uma, uma incapacidade de, de, uma incapacidade de, de convivência, né, uma incapacidade de, estar junto, né, mas é isso, e desculpa pelo longo tempo do vídeo, e obrigado pelo ouvirem, até mais, pessoal.